Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro e estou aqui com o Assassin's Creed Unity. Vamos aí com mais dos Enigmas de Nostradamus e o de hoje é o Gêmeos, vamos lá. Bom, aqui, molezinha, ali já acessei o primeiro, pego o primeiro, desce para cá, vem correndo aqui, bem pertinho já está o segundo, mostrar aqui no mapa, matar esses emanetas aqui para poder coisar, poder interagir com eles. Ó, estou aqui ó, aperto o E e beleza. E vamos aqui para o outro, que é mais ali para o centro, onde eu sinalizei. Acelerar o vídeo aqui, melhor. Matou todo mundo, está aqui, o outro lugar aí ó, vocês verem certinho de ar. Bom, agora aqui, vamos para o próximo, é esse ponto aqui. Vamos lá. Dá aquela acelerada aqui no vídeo. Subiu aqui em cima, está aí ó, e está aí. Completado, esse é o último. Tranquilo. Bom, galera, então é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, seu favorito, se possível também compartilhem. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever e sinta-se bem-vindo, deixe aí embaixo o seu comentário, o que achou aí do vídeo, do canal, tudo mais. Vejam também os outros vídeos, são bem maneiros e acho que vão gostar também. Curtem os nossos parceiros, os links deles vão estar aí na descrição. Bom, então é isso aí, obrigadão, fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo, falou, valeu.